Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial de homenagem. Convido neste momento para compor à mesa as autoridades a serem nominadas. Senhor Coordenador do Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina, Dr. Ciro Veiga Sonsini. Senhor Secretário de Saúde do Município de Florianópolis, Dr. Carlos Justos. Senhor Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, Dr. Marcelo Neves Linhares. Senhor Presidente da Associação Catarinense de Medicina, ACM, Dr. Adhemar José de Oliveira Paz Júnior. Senhor Presidente da Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina, Dr. Jorge Abi Saab Neto. Senhor Presidente do Sindicato dos Médicos da região sul-catarinense, CIMERSUL, Dr. Licínio Alcântara. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores. A presente sessão especial foi convocada por este deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares desta Casa, em homenagem ao Dia do Médico. Neste momento, teremos a interpretação do Hino Nacional Brasileiro pelo coral da Assembleia Legislativa, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva. Téc応o o Hino Nacional Brasileiro pelo Torreiro pelo Center de Medicina do Estrella do Médico. Téc応o o Hino Nacional Brasileiro pelo Correiro pela Assembleia Legislativa. Téc応o o Hino Nacional Brasileiro pelo Correiro do Médico. Téc応o o Hino Nacional Brasileiro pelo Correiro do Médico. Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói no prato recubante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peitor, essa igualdade Conseguimos conquistar o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, igualatrada, salve, salve Brasil, o sonho de Deus, o maio bíblico Que a amor e a esperança dela desce Sem teu formoso céu, o sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, o barro do polosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras milas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe, gentil Quatro amada, Brasil Lidado eternamente nesse esplêndido Ao sol do mar, a luz do céu profundo Fulguras ao Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais caída Deus diz, ônibus, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, em teu seio, mais amores Ó pátria amada Ó pátria amada, eu vou atradar, salve, salve Brasil, meu amor eterno, seja símbolo O lar, barro que ostentas, estrelado Pedido ao verde e louro desta fângula Paz, bom futuro e glória do passado Mas servis da justiça, calma forte Errasco, filho, teu não foge à luta Nem temos quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras milas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe, gentil Pátria amada, Brasil Senhoras e senhores Faço questão de registrar a presença das seguintes autoridades Senhora Presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria Doutora Lilian Lucas Excelentíssimo senhor Alceu Gilmar Moretti Secretário Municipal de Saúde Nesse ato representando O excelentíssimo senhor prefeito do município de Jaraguá Antônio Aleixo Antídio Aleixo Lunelli Senhora Andréia Duarte Chefe Administrativa da Saúde Neste ato representando O excelentíssimo senhor prefeito de Porto União Eliseu Mibach Senhor Genésio Crumhoy Chefe de gabinete Neste ato representando a magnífica reitora Professora Sandra Furlan Reitora da Universidade da região de Joinville Univille Senhor Douglas Muniz Barbosa Conselheiro nesse ato representando O senhor presidente da Associação Catarinense Dos Médicos Residentes Maicon Madeira Senhor diretor de Saúde E assistência ao servidor público do estado de Santa Catarina Cláudio Fontes Senhor Brás Vieira Conselheiro Neste ato representando O senhor presidente do Conselho Estadual de Saúde Senhor Jorge Cobra Senhor Rodrigo Dias Nunes Coordenador do curso de medicina Neste ato representando O magnífico reitor da Unisul Mauri Luiz Herd Senhora Juliane Felipe Ferrari Neste ato representando O senhor presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Seccional Santa Catarina Ercílio Hefner Jr Senhor Tiago Meister Diretor do Instituto de Cardiologia Neste ato representando O excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde Elton Zeferino A seguir Faço uso da palavra Na qualidade de autor do requerimento Quem sejou a presente sessão Obrigado Boa noite senhoras e senhores Queria saudar O coordenador do Conselho Superior de Entidades Médicas Amigo Colega Doutor Ciro Sonsini Excelentíssimo senhor secretário de Saúde Do município de Florianópolis Carlos Justos Popular Paraná Senhor presidente do Conselho Regional de Medicina Santa Catarina Doutor Marcelo Neves Linhares Senhor presidente da Associação Catarinense de Medicina Doutor Adhemar José de Oliveira Paz Jr Senhor presidente da Academia de Medicina Do estado de Santa Catarina Doutor Jorge Abissab Neto Senhor presidente do Sindicato dos Médicos da região sul-catarinense Simersul Doutor Licínio Alcântara Estamos aqui nessa sessão especial Para enaltecer o dia do médico Profissão a qual dediquei a minha vida Desde que concluí a faculdade da UFSC Aqui em Florianópolis em 1979 Portanto já há exatos 40 anos Na condição de único deputado médico Fiz questão de propor essa sessão especial Para homenagear os profissionais médicos De todo o estado de Santa Catarina Programamos isso com o Conselho Superior Das Entidades Médicas de Santa Catarina COSEMESC Hoje presidido pelo doutor Ciro Sonsini Colega presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina O COSEMESC abriga todas as entidades médicas do estado E é o fórum de discussão integrado De nossas entidades representativas Os protagonistas de hoje São profissionais de mérito reconhecido em suas carreiras Pessoas dedicadas à ciência A seus pacientes E as suas comunidades Que serão homenageados Pelos relevantes serviços prestados à medicina E à saúde dos catarinenses Temos aqui hoje entre os homenageados Colegas indicados pelo Conselho Regional de Medicina Pelo Sindicato dos Médicos Pelos Sindicatos dos Médicos da região sul Da Associação Catarinense E da Academia Catarinense de Medicina E também pela Assembleia Legislativa Faz parte de nossos rituais, portanto Pararmos para avaliar o que estamos fazendo Sofrendo, evoluindo, enfim Meditar sobre nossas atuações E sobre nossas vidas Um dos propósitos desses rituais É saber valorizar pessoas que se destacam Que se superam dentro da profissão Minhas senhoras, meus senhores, meus colegas Desde 79 Quando me formei Depois completei a residência de Neurologia Participei praticamente de tudo Exceto de atividades de ensino Confesso A todos vocês que ando meditando muito Sobre a evolução da medicina Nesses meus 40 anos de profissão Os meios diagnósticos evoluíram muito Todos concordam Verdadeiras revoluções Os protocolos vão se aperfeiçoando cada vez mais Os instrumentos e técnicas cirúrgicas Vão desafiando a nossa imaginação Enfim, a facilidade das informações Disponíveis hoje em tempo real Não era assim há 40 anos Tínhamos que levar os livros Debaixo do braço Lembra, doutor Nelson? A evolução disso tudo Deveria facilitar os profissionais médicos de hoje Não é verdade? Mas será que tudo evoluiu tão bem assim? Como está o ensino médico? A quantidade de escolas se multiplicando Sem sentido lógico Ou com lógica deformada E com escassez de instrução Presencial Muitas delas Dos mestres Em muitas Em muitas faculdades de medicina Como anda o relacionamento médico-paciente Com tanta tecnologia disponível? E o paciente? Será que ele está mais feliz hoje em dia? Adaptou-se aos novos tempos? Ou preferiria como era tratado em outras épocas? E ainda Como está hoje a vida dos médicos? Suas relações com a comunidade? Com os profissionais de saúde? Com os planos de saúde? E ele com sua família e sua saúde? Qual a média de expectativa de vida Dos profissionais médicos nos últimos anos? Por exemplo, em Santa Catarina Eu lembro que teve Uma avaliação, um estudo Das últimas mortes Que deu a média Para os homens De 58 anos e meio Para todas essas preocupações Eu deveria ter respostas Mas eu não tenho para todas Só me arrisco a dizer Que apesar Da evolução tecnológica Seguramente Éramos muito mais respeitados Do que agora Garanto para vocês todos Colegas médicos E pessoas aqui presentes E a que estão nos ouvindo em casa A minha A nossa profissão O modo como fomos formados A dita medicina tradicional E seus valores Não poderão ser substituídos Por nada Temos que lutar Para preservá-los Senhoras e senhores Duas frases Marcaram muito a minha formação A primeira Deixa que o doente Te conta O que ele tem Essa frase Dita à beira do leito Já na residência Da Universidade Federal do Paraná Pelo meu instrutor Professor Erenfried Wittig Foi um divisor De águas para mim Dê tranquilidade Ouça e respeite Que o paciente Te diz O que ele sofre E sem Muitos Exames Essa afirmação Tem implicações Profundas Na relação Médico-paciente E também Na eficiência Do tratamento E na própria Economia Representa Ouvir o paciente Chamá-lo pelo nome Olhar para o seu rosto E com um sorriso Pegar na sua mão Ou na do acompanhante E perguntar Em que lhe posso ajudar Me conte Os seus males A segunda frase Marcante Para mim Na vida de médico Foi O que você não quer Para o teu filho Você não pode desejar Para o filho de ninguém Este é um bom exercício Para saber O que é bom E o que é ruim Na prática Da medicina Do dia a dia Aqui ficam Implícitas A formação Acadêmica Dos médicos E a ética Médico Que estuda E se aperfeiçoa Custa Barato Aos planos De saúde Ao serviço Público E principalmente Para o paciente E a ética Não precisamos Nem ir muito longe Para comentar Só garantiremos A dignidade profissional Se nossas entidades Estiverem unidas Em torno Desses pilares Da medicina Hoje Assistimos No dia a dia O aviltamento Da atividade Ameaçada De ser trocada Absurdamente Por outros profissionais De saúde E Inclusive Pela própria Classe Que troca Um cartão De saúde Pela própria Dignidade Mas temos O outro lado Profissionais Médicos Que se superam Em muitas áreas Transcendendo A atividade Profissional Até a ciência E ao estudo Devemos Muito a eles Alguns Serão aqui Homenageados Caros colegas Estamos hoje Tão bem representados Nesse grupo De notáveis Um deles Infelizmente Não pode estar presente Hoje Foi justamente O que me estimulou A caminhar Pela neurologia Doutor Paulo Dicher de Sá Me lembro Da ala Irmã Bernadette Aqui atrás Do hospital De caridade Mais de 32 pacientes Para evoluir E prescrever Outro também Neurologista Não está mais Entre nós O doutor Norberto Cabral Amigo Pesquisador Professor De medicina Que o destino Quis Semanas atrás Levá-lo Ao Oriente Eterno Nós vamos conhecer Em seguida A sua trajetória Que representa Tantas Aqui presentes Por isso Para mim Essa Não é apenas Uma homenagem Mas uma grande Carga De emoções Quero deixar aqui O meu mais sincero Sentimento de gratidão A todos Que aceitaram Receber Esta pequena Comenda Mas ela É verdadeira Pois Cada um De vocês Médicos Amigos Agraciados De hoje Cada um De vocês Se superou E foi digno De ser lembrado Pela casa Do povo catarinense Por suas atuações Dentro da medicina Agradeço Do fundo do coração A presença De todos E deixo O mais sincero Abraço extensivo A todos Os colegas Médicos catarinenses E a todos Os representantes De nossas instituições Contem comigo Estou à disposição Para através Deste meu mandato Defender a dignidade Da profissão Do bom profissional Que defende A ética Tão importante Nesses tempos Nebulosos Que estamos vivendo No Brasil Muito obrigado Nesse momento Convido o mestre De cerimônias Para proceder A nominata Dos homenageados Desta noite Senhoras e senhores Boa noite Neste momento O poder legislativo Catarinense Em sessão especial Presta homenagem Ao dia do médico Convidamos O excelentíssimo Senhor deputado Doutor Vicente Caropreso Para fazer a entrega Das homenagens Para este ato Convidamos também O senhor Presidente Do Conselho Regional De Medicina De Santa Catarina Doutor Neurocirurgião Marcelo Neves Marcelo Neves Linhares Convidamos também O senhor Presidente Da Associação Catarinense De Medicina Senhor Ademar José De Oliveira Paz Júnior E convidamos Também O senhor Presidente Da Academia De Medicina Do Estado De Santa Catarina Jorge Abi Saab Neto Senhoras e senhores Entidade fundada Em 1996 Que integrou As instituições Médicas De Santa Catarina De forma efetiva Respeitando A autonomia E as funções Inerentes A cada uma Delas Construindo Um caminho Centrado No debate Na negociação E na mobilização Política Da classe médica Convidamos Para receber Homenagem No nome Do Conselho Superior Das Entidades Médicas De Santa Catarina Cosemesc O senhor Presidente Doutor Ciro Sonsini Aplausos Solicitamos Que o doutor Ciro Sonsini Permaneça Para as próximas Homenagens Pediatra Em Jaraguá do Sul Há mais de 30 anos Graduado Pela Universidade Federal do Paraná Concluindo Residência médica No Hospital De Clínicas Do Paraná Presidente Da Associação Médica De Jaraguá do Sul E das comissões De ética Dos hospitais São José Hospital Jaraguá E Complexo Unimed De Jaraguá Idealizador Das Jornadas De Perinatologia No Hospital E Maternidade Jaraguá É chefe Da Pediatria Nas Maternidades Dos Hospitais Jaraguá E São José Convidamos Para receber A homenagem O senhor Médico Pediatra Doutor Ayrton Luiz Weber Silva Aplausos Aplausos Psiquiatra Em Florianópolis Graduado Pela Universidade Federal De Santa Catarina Concluiu A especialização Em saúde mental Na Fundação De Saúde Pública Na Guanabara Professor De Psiquiatria E Psicologia Médica Na Universidade Federal De Santa Catarina Por 30 anos Atuou Ainda Na Associação Catarinense De Psiquiatria Na Associação Brasileira De Psiquiatria E na Associação Catarinense De Hospitais Além de Membro Dos Conselhos Da Unimed E Unicred E do Conselho Regional De Medicina Convidamos Para receber A homenagem O senhor Médico Psiquiatra Doutor Júlio César Gonçalves Aplausos 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 Gastroenterologista Em Criciúma Graduado pela Universidade Católica de Pelotas É médico Da Gastocrínica Borba Médico do Hospital São José E médico gastroenterologista da Prefeitura Municipal de Criciúma Membro titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia E coordenador do Serviço de Hepatites Virais do município de Criciúma Fundador da Associação Catarinense para Estudos do Fígado Convidamos para receber homenagem o senhor médico gastroenterologista Dr. Luiz Augusto Borba Aplausos 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 Endocrinologista em Florianópolis Graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina Concluiu sua residência no Instituto de Endocrinologia e Metabologia no Rio de Janeiro Aposentou-se como médico endocrinologista no Hospital Governador Celso Ramos Após 30 anos dedicado a essa entidade Convidamos para receber homenagem o senhor médico endocrinologista Dr. Luiz Carlos Espíndola Aplausos 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 Endocrinologista em Florianópolis, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, concluiu sua residência no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Especializou-se em endocrinologia e metabologia no Instituto Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, e em diabetes na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Doutorou-se em clínica médica na área de tireoide, na Universidade de São Paulo. Trabalhou por 15 anos no Hospital Regional de São José, onde criou o Ambulatório de Referência de Câncer de Tireoide, integrado à medicina nuclear. Convidamos para receber homenagem a senhora médica endocrinologista, doutora Márcia Neto de Campos da Silva. Aplausos Aplausos Cirurgião pediátrico em Florianópolis, graduado pela Universidade Federal do Paraná, doutorou-se em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor titular da Universidade do Vale do Itajaí e da Fundação ProRim, consultor acadêmico do curso de medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina, membro do corpo editor ideal da AMB, também é seletista da Secretaria de Estado da Saúde, premiado pela Federação Mundial de Cirurgiões Pediátricos. Convidamos para receber homenagem o senhor médico cirurgião pediátrico, doutor Murilo Ronald Capela. Aplausos Aplausos Cirurgião cardiovascular em Blumenau, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez sua residência médica em cirurgia cardiovascular no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e fundador do seu departamento de estimulação cardíaca artificial, orientou a criação do primeiro serviço de atendimento pré-hospitalar de Santa Catarina, junto ao Corpo de Bobeiros de Blumenau e Polícia Militar, professor de ética médica do curso de medicina da FURB por sete anos. Convidamos para receber homenagem o senhor médico cardiologista, doutor Newton José Martins Mota. Aplausos 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 Neurologista em Florianópolis, graduado pela Universidade Federal do Paraná, fez sua residência no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, membro efetivo do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina e membro editorial dos arquivos de neuropsiquiatria, presidiu o Departamento de Clínica Médica da Associação Catarinense de Medicina, Convidamos para receber homenagem o senhor médico neurologista de Florianópolis, doutor Paulo Roberto Dichert de Sá, neste ato representado pelo doutor Marcelo Linhares. Aplausos 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 Ginecologista em Chancherê, graduada em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, em Caxias do Sul, concluiu sua residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, Especializou-se em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASGO, voluntária na área de educação sexual em escolas do município, é também militante em prol da saúde da mulher, e foi presidente voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chancherê por 14 anos. Convidamos para receber homenagem a senhora médica ginecologista, doutora Rita Mauricéia Guazelli Pesali. Aplausos 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 Clínica Geral e Obstetra em Porto União e em União da Vitória, graduada em Medicina pela Universidade Estadual do Paraná, fez especialização em Medicina do Trabalho e Ultrassonografia, pioneira como anestesista e também em Ultrassonografia, trouxe o primeiro aparelho de Ultrasson para as cidades irmãs de Porto União e União da Vitória. Foi uma das fundadoras da Casa de Saúde e Maternidade Nazaré Farah. Apesar de oficialmente aposentada, doutora Salime, com a generalidade que é a marca de sua vida profissional, não interrompeu a sua prática médica e ainda atende em seu consultório. Convidamos para receber homenagem a senhora médica clínica geral e obstetra, doutora Salime Farah. Aplausos 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 Cirurgião geral em Florianópolis, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez sua residência médica em cirurgia geral no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Complementou seus conhecimentos internacionalmente em Munique, na Alemanha, em Nova Iorque, nos Estados Unidos e em Minster, na Alemanha. Professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Santa Catarina, é conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Convidamos para receber homenagem ao senhor médico cirurgião geral, doutor Vilmar de Ataíbe Guérenti. Aplausos 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 Foi neurologista em Joinville, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, Concluiu sua residência em Neurologia no Hospital da Universidade Federal do Paraná. Fez mestrado na Universidade Federal do Paraná e doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Fez seu pós-doutorado na Escócia, professor na Univille e pesquisador atuante renomado na área neurológica, principalmente com pesquisas sobre o AVC, reconhecido nacionalmente e internacionalmente por sua contribuição na área neurológica. A morte do neurologista Norberto Luiz Cabral representa uma perda para a ciência e para os estudos pioneiros relacionados ao acidente vascular cerebral no Brasil. Convidamos para receber a homenagem em nome do senhor médico neurologista, doutor Norberto Luiz Cabral, em memória, a senhora Rosane Maria Marque. Aplausos Aplausos Agradecemos ao excelentíssimo senhor deputado e às demais autoridades pela entrega das homenagens desta noite. Continuando a solenidade, teremos a apresentação da música Nos Campos do Mundo, de José Acácio Santana, pelo coral da Assembleia Legislativa, sob a regência do maestro Reginaldo da Silva. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo e será reprisada durante a semana pela TV Assembleia Legislativa. Acompanhem a programação. Muito obrigado. Acompanhem a programação. Não fomos feitos para ficar, e sim para partir e caminhar. Nada, segure os passos, Os que foram chamados para andar. Nada, amarra as asas, Os que foram chamados a voar. Somos sementes do amor mais profundo, Existe em todos nós um sonho libertador. Deus nos espalha nos campos do amor, Trazemos um sinal do seu poder criador. E cada gesto que a gente faz, A história vai ficando para trás. E como o passado não torna ao nível que nasceu, Também a gente não retorna ao tempo que viveu. E cada gesto que a gente faz, A história vai ficando para trás. Nada, segure os passos, Os que foram chamados para andar. Nada, amarra as asas, Somos sementes do amor mais profundo, Existe em todos nós um sonho libertador. Deus nos espalha nos campos do mundo, Trazemos um sinal do seu poder criador. Parabéns a todo o coral, Ao maestro, Aos músicos, Pela maravilha da apresentação. Convido para fazer uso da palavra, Em nome dos homenageados, O doutor Alexandre Luiz Longo, Neurologista de Joinville, Que falará em nome do doutor Norberto Luiz Cabral. Senhoras e senhores, Muito boa noite. As autoridades aqui da mesa, Doutor Cílio Sonsini, Doutor Carlos Justos, Doutor Marcelo Linhares, Doutor Adhemar Paes Júnior, Doutor Jorge Abissa Abneto, Doutor Luiz Cílio Alcântara. Muito boa noite. Gostaria de agradecer especialmente Aqui ao doutor deputado e doutor Vicente Caropreso, Nosso amigo há muitos anos, Colega de especialidade, Por prestar essa bela homenagem A toda a classe médica catarinense, Especialmente aos médicos que se dedicam, Que eu creio que a maioria aos seus pacientes, Coloca em primeiro lugar O bem-estar dos seus pacientes, A comunidade, E tenho certeza que ainda é a maioria dos colegas Que a gente tem. Obviamente que, como em qualquer profissão, Existem exceções, Mas são exceções. E gostaria de parabenizar A todos os colegas homenageados aqui, A todos os médicos catarinenses, O doutor Ayrton Weber Silva, O doutor Júlio César Gonçalves, O doutor Luiz Augusto Borba, O doutor Luiz Carlos Espíndola, A doutora Márcia Neto Campos da Silva, O doutor Murilo Rony de Capela, O doutor Nilton José Martins Mota, Eu sou blumenauense, Conterrâneo meu, provavelmente, O doutor Paulo de Sá, Colega também neurologista, Que infelizmente não está presente, Que tivemos uma boa convivência, A doutora Rita Mauricé Guazelli Pesalha, A doutora Salime Farah, E o doutor Vilmar Gerent, Parabéns, tenho certeza absoluta, Não conheço todos pessoalmente, Mas tenho certeza absoluta Que eles são médicos, Se destacaram, como o doutor Vicente já comentou, Se destacaram nas suas, Nas suas respectivas comunidades, E essa homenagem é mais do que justa. Mas aqui cabe a mim falar sobre o doutor Norberto Luiz Cabral, Meu amigo, colega de profissão, É uma tarefa árdua, É um misto de sentimentos, De muita alegria, Homenageá-lo, Uma homenagem muito justa, Mas também um misto de tristeza, Porque eu gostaria de fazer essa homenagem em vida para ele. O doutor Norberto Cabral, Ele nasceu em 1963, em São Francisco do Sul, É franciscense, Ele tinha muito orgulho, Gostava muito de carnaval, de surf, E ele era filho de Lacy Machado Cabral, Que não pôde estar presente aqui, E o Álvaro Cabral, que já é falecido. Ele tem três irmãos, Três irmãos, o Marcos, O Cláudio e o Dênio, Que também não puderam estar presentes aqui. Ele estudou no ensino fundamental em Curitiba, Parcialmente em Curitiba, O pai dele era do Banco do Brasil, Então, mudou-se para Curitiba, E depois ele terminou o ensino fundamental, O ensino médio em Joinville, no Colégio Bom Jesus. Depois ele veio cursar medicina aqui na UFSC, De 82 a 88, E fez residência em clínica médica, Primeiro aqui no hospital universitário, Aqui de Florianópolis, E depois ele foi para Curitiba fazer a residência Em neurologia, no hospital de clínicas Da Universidade Federal do Paraná. A ocasião em que eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu era um pouco adiante dele, E ele fez residência com a doutora Carla Moro, Também, que é neurologista de Joinville, E nós três fizemos uma amizade, Um grupo muito forte, E depois disso ele foi trabalhar em Joinville. Eu fui em 1992, Me juntei ao grupo da, Um grupo neurocirúrgico, neurológico de Joinville, E a gente já percebendo o potencial Que o Norberto Cabral tinha, Nós convidamos ele para se juntar Ao grupo lá em Joinville. E foi uma história incrível, na verdade, Que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Norberto Cabral, quem conhecia ele, Ele era uma figura única, uma pessoa única, Muito determinado, muito exigente. Eu fico imaginando aqui, nós temos aqui um gestor, O doutor, O doutor Carlos Justo, secretário de Saúde, Se ele estivesse aqui em Franópolis, Ele ia incomodar muito o senhor. Não é verdade, Vicente? Porque ele era muito determinado, Ele era uma pessoa indignada com a situação social do país. Era um lutador, Ele pensava, ele se posicionava como um agente transformador. Ele acreditava que nós tínhamos o papel De transformar a sociedade que nós vivíamos. Isso era muito bonito dele. E contagiante. Então, chegando em Joinville, Anos de 1993, 1994, O que a gente percebia? A gente veio de um hospital universitário, Que era de porta fechada, Neurologia, moda antiga, A francesa, Semiologia. Quando a gente chegou em Joinville, Fomos atender no hospital São José, Um hospital de porta aberta. Então, quais são as doenças mais prevalentes? Trauma, crânio encefálico, E AVC. Então, nós tínhamos uma enfermaria, Chamada enfermaria JS, Que tinha dezenas de pacientes com AVC muito graves. E naquela época, o AVC era uma doença Que não tinha recursos de tratamento, Como nós temos, felizmente, hoje em dia. Então, era uma doença, E era uma doença negligenciada Pela comunidade e pela classe médica. Isso nos trazia muita indignação, Especialmente o doutor Norberto Cabral. E ele, então, começou a estudar a doença. Então, vejam o potencial de trabalho que ele tinha, A capacidade dele, a inteligência dele. Ele fez um estudo epidemiológico em Joinville, Um estudo metodologicamente perfeito. Eu ajudei ele, A gente ia para casa, Coletava os prontuários de todos os pacientes, Um número enorme, Foram 343 pacientes em um ano. A gente fazia revisão do prontuário. E o Cabral, ele sempre quis ser jornalista, Ele gostava de escrever. E ele começou a estudar. Vejam que, naquela época, em 94, 95, Joinville não tinha faculdade de medicina, Não existia internet. E ele fez um trabalho, Publicado nos arquivos de neuropsiquiatria, Em 97, ele fez um trabalho sozinho, Sem ter mestrado, Sem estar associado ao doutorado. Ele foi autodidato. Então, isso demonstra, de forma inequívoca, A capacidade intelectual dele. Era impressionante. A determinação. Passava as noites estudando, E, em 1995, Eu fui num congresso mundial de AVC, E isso é uma coisa que ele me falou esses dias, E me emociona até hoje. Que a doutora Carla foi estudar as unidades de AVC, E eu comprei um livro, Chamava-se Stroke Populations, Estudava como fazer estudos epidemiológicos no AVC. E eu trouxe para o Cabral, Falei, olha que livro bacana que eu comprei. E ele pegou emprestado esse livro, E nunca mais me devolveu, obviamente. Livro não se devolve, normalmente. E ele, há um ano atrás, ele falou assim, Alexandre, veja a capacidade que tem um livro De mudar a vida de um homem. Então, esse livro, de forma, Eu fico até emocionado, Porque mudou a vida do Cabral. Então, esse era o doutor Norberto Cabral. Uma pessoa muito intensa, E muito dedicada ao estudo da epidemiologia no AVC. Ele, além desse trabalho epidemiológico, Ele continuou sempre atuando como neurologista Na clínica neurológica, Onde ele atuou até o falecimento dele, No dia 27 de setembro passado, Um falecimento trágico, Prematuro e trágico. E ele era muito dedicado, Continuou trabalhando como neurologista, Muito respeitado pela comunidade médica, Pelos pacientes, Tinha muita habilidade como neurologista, Mas o que ele gostava mesmo, O que ele amava mesmo, Eram os estudos epidemiológicos. E ele fez, como já mencionado aqui, Ele fez mestrado depois, Na Universidade Federal do Paraná, 2001, 2002. Em 2005, ele fez doutorado na USP, Na parte de epidemiologia. Depois ele foi para a Escócia, em Edinburgh, Onde ele fez o pós-doutorado dele. E ele publicou, ao longo desses anos, Ele publicou 39 trabalhos em revistas de alto impacto. Ele, como todos nós, ele tinha também seus defeitos, Pequenos defeitos. E ele era muito vaidoso. Então, ele não gostava de publicar, Fazer trabalho, ele achava assim, Não fazia trabalho só para fazer o currículo, Ele só gostava de fazer coisas que eram relevantes Para a comunidade, Que tinha um real interesse, um real impacto. Então, mas são 39 trabalhos. E a perda dele é uma perda irreparável Para a nossa comunidade, Em termos, devido à pesquisa em AVC. E a Univille também. A Univille teve um ano, Quando ele começou a publicar bastante, Que ela subiu 65 posições No Ruf, da Folha, Graças à publicação dele. Então, ele era uma pessoa Extremamente comprometida com a universidade, Com publicação. E deixa esse legado enorme. Hoje em dia, A grande parte do bom conceito da Univille, Da faca da medicina, Que é conceito 5 no Enad, Se deve às publicações do Norberto Cabral. O grande legado que ele deixou, na verdade, E que nós temos o papel agora, Nos colegas que ficaram, É o chamado Projeto JoinVasque, Que é um projeto inédito, É um banco de dados em epidemiologia e AVC. Ele é composto por quatro enfermeiras, Que coletam todos os dados Dos pacientes com AVC da cidade de Joinville. São quatro enfermeiras que coletam em todos os hospitais, Checam os atestados de óbitos, Tentam captar os casos leves de AVC Na cidade de Joinville. E esse projeto é financiado Pela Prefeitura Municipal de Joinville E, em parte, pela Univille. E o Cabral perturbou tanto, No bom sentido, os nossos gestores, Que ele conseguiu transformar esse projeto Em lei municipal. Hoje em dia, então, é lei de Joinville. O projeto é mantido por uma lei De 12 de junho de 2013. E, então, esse projeto, Ele prevê a coleta contínua, Indefinida, até que seja revogada essa lei, Espero que nunca seja revogada, De dados epidemiológicos, Que são fundamentais para o gestor. Então, se nós quisermos... O estudo do AVC, Aproveitando aqui em Sejo, É fundamental que nós tenhamos esses dados. Por quê? Se você conhece a incidência do AVC, Você sabe se a sua prevenção primária é adequada. Então, por exemplo, nós vemos... O doutor Cabral demonstrou em Joinville Que existe uma queda Da incidência dos casos de AVC Nos últimos 15 anos. Isso indica o quê? Melhora nas condições de saúde primária, Principalmente controle de hipertensão. Você tem dados, por exemplo, De letalidade, Que é as mortes em 30 dias. Dados de letalidade também Vem baixando em Joinville, Graças à unidade de AVC, Terapia Trombolítica. Então, é um indicador Que é de qualidade de assistência hospitalar. E, assim, você tem vários indicadores Que são fundamentais, São ferramentas fundamentais Para nós orientarmos as políticas de saúde pública. Então, o doutor Lombardo Cabral Era muito preocupado com isso. Ele era um grande médico, Um grande neurologista, Mas ele pensava no todo, Em toda a sociedade. E ele sabia que uma ação, Quando você é médico, Você tem uma grande ação, Você pode salvar uma vida. Mas, quando você consegue modificar a sua sociedade, Fazer um papel de gestor, Em que você melhora esses indicadores, Você pode salvar, numa ação, Centenas de vidas. Prevenir, né? Que AVC é uma doença Que o ideal é que seja prevenida. E, além da parte de prevenção, epidemiologia, Ele também teve publicações em terapêutica, Na parte de terapia trombolítica, Trombólise mecânica, né? Então, o currículo dele realmente é muito vasto E invejável. E, realmente, ele vai deixar um legado Muito grande, imenso. E nós temos essa tarefa árdua De substituí-lo. Que é insubstituível. Vocês imaginam que, Nesse projeto, o Joinvaski, Ele tem um braço epidemiológico, Um braço de coleta de sangue, Que é junto com a Universidade de Campinas, Você coleta DNA de todos os pacientes Com AVC em Joinville, Tem um braço de imagem, E um braço de custo, De estudo de custo. E, então, nós estávamos, Após o falecimento dele, Nós, eu, a doutora Carla, o doutor Pedro, Nós estávamos sentados e dizendo Como é que nós vamos gerenciar isso? E nós falamos assim, Para fazer o que ele fazia, Vamos precisar de quatro pessoas. Então, porque ele vivia isso intensamente, Douturnamente. Então, realmente, é um fato lamentável O impacto da perda para a nossa comunidade, Para a comunidade junvinense, Para a universidade. Mas o Cabral não era apenas um pesquisador, Ele também era pai, marido, irmão, Tinha sobrinhos, era filho, E ele era muito dedicado a suas famílias. A gente participou das homenagens, E a toda a família, os amigos, Ficaram todos muito comovidos, Porque ele era uma pessoa muito importante para todos. Uma pessoa muito inteligente, Muito perspicaz, Gostava de falar de política, Gostava de tomar vinho. Realmente, uma pessoa que fazia muita falta. Ele sempre me chamava, Quando a gente se encontrava nos corredores da nossa clínica, Ele assim, Alexandre, eu tenho um presente para você. Aí eu falei, Ô, Cabral, o que você vai me dar? Vai me dar um vinho? Você vai me dar um pão? A Rosane, que é a esposa dele, Tem uma padaria muito espetacular em Joinville. E ele falou, Não, olha só esses números aqui, Olha só esses dados novos aqui. Então, ele vibrava realmente com isso. Então, senhoras e senhores, Eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado. Vicente, realmente é comovente essa homenagem, Estender aqui essa homenagem Para todos os colegas médicos. Eu acho que realmente a gente vive um momento Complicado da medicina, Com muitas mudanças de paradigmas, Que envolvem aspectos financeiros, etc. Mas ainda a gente tem que ter muita alegria de ser médico, Porque a gente pode, Como o legado que o Cabral deixou, A gente pode ser a gente transformador Da vida daquele paciente em toda a comunidade. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Convido para fazer uso da palavra, Em nome do Cosemesc, O doutor Ciro Sonsini. Obrigado. Boa noite a todos. E neste belo evento e nesta bela homenagem, O bom senso me diz que eu deverei ser muito breve, E eu serei muito breve. Parabéns, deputado caro preso, Por propor e preparar este belíssimo evento, Ao nosso coral da Assembleia, Que nos brindou com belas músicas, E acredito que haverá outra, Aos nossos homenageados, Eu não conheço todos, Mas o Cosemesc, Os nossos colegas que aqui estão, Conhecemos todos, E assinamos embaixo de todos, Que estão hoje aqui sendo homenageados. Parabéns e grato pelas presenças, A todos os médicos e médicas, As senhoras, Aos senhores, A todos nós. O Cosemesc também está sendo reconhecido. O Cosemesc não deixa de lado, E nem suplanta, O Conselho de Medicina, Com as suas atribuições, A Academia Médica, A Associação Médica, E nem os dois sindicatos. O Cosemesc é algo complementar. Nem todas as lutas podem ser lutadas sozinhos, Dentro da especificidade, De cada uma dessas instituições. Então, para algumas lutas, Nós, desde 96, Fazemos com que os médicos se encontrem, Se reúram, Busquem caminhos, Que sozinhos, Nas entidades, Seriam mais defeces. Desde 1996, Vários homenageados já participaram do Cosemesc, Inclusive dirigindo, E nós é que hoje estamos cumprindo, Esse belo destino, De conversar um pouquinho sobre esse aspecto. Cosemesc faz o quê? Médicos pelo Brasil. Lançado pelo governo federal, Recentemente, Ainda não aprovado, Em definitivo, Esta medida provisória, Na Câmara federal, Deverá ser até o final de novembro, Com algumas mudanças dos deputados e senadores, Que não são tudo aquilo que os médicos querem, Qual é o papel do Cosemesc? Estamos interagindo, Estamos conversando, No Brasil inteiro, Tentando fazer com que esse projeto fique do modelo original, Que, Na nossa visão, É o melhor modelo. Financiamento da saúde. Essa casa decidiu que, Em alguns anos subsequentes, O nosso destino de recursos para a saúde em Santa Catarina, Seria, nesse ano, de 15%. Esta casa promulgou essa lei, Que foi, Por solicitação do senhor governador, Entendida, No Supremo, Como inconstitucional. E talvez o seja, Porque, Quem deu início a ela, Não foi o executivo, E sim o legislativo. Mas tentamos, E ainda não ouvimos, E queremos ouvir, Do governo dizer, Que não precisa a lei para aplicar 15%, E vai fazê-lo, Apesar das dificuldades, Que o governo passa, E o país também. O do décimo, A certeza que todo mês tem, 12% na saúde, Luta do Ademar da CM, O Cosemesc encampou. Brás, A luta pelos recursos, Para os hospitais filantrópicos. O Cosemesc também encampou, Emitiu nota, Participou. Nascimento seguro. Há ruídos, De que está se tentando, Montar uma casa de parto, Sem médicos, Na capital. E o Cosemesc tem posição. Nós achamos que parto, Nesse século, É com médico. Com médico presente, Com condição de trabalho, Condição de enfrentar as adversidades, Que surgem. Ainda que seja com o filho do outro, Mas para nós médicos, Que somos instrumento, De transformação, Cada bebê, Bebê. E nós queremos o melhor para todos. Então, Nascimento seguro, Com médico. Essa é a maneira com a qual, O Cosemesc se posiciona. Ensino de qualidade, Fazendo com que a universidade, Abra um curso, Com 160 vagas, Para medicina, Como se tentou fazer agora, Recentemente aqui, Na Unisul da Palhoça, E teve a posição contrária, Não só do seu coordenador, Então, Doutor João Guiz, O filho, E do corpo docente, E dos acadêmicos. E o Cosemesc disse, Juntos, Por um ensino médico de qualidade, Sem abrir mão, De que essa qualidade exista, Que a gente tenha corpo docente, Projeto pedagógico, Acomodações e tudo, E a própria reitoria, Reviu a posição inicial, E voltou atrás. Cosemesc é isso, São outras lutas, Algumas vencidas, Outras não, Outras virão, Porque os gestores, De uma maneira geral, São extremamente criativos, Em colocar pedras no nosso caminho, Mas o nosso caminho é esse, E como todos nós, Os presidentes que aqui estão, Somos temporários, O que a gente diz é, Vamos nos dedicar ao máximo, No período curto, Em que a gente, Está à frente destas entidades. Finalizo, Agradecendo a todos, Que aqui estão, Agradecendo a sua oportunidade, Em nome, Do Sindicato dos Médicos, Santa Catarina, E incluo o doutor Paraná, Para que assine comigo, Esse agradecimento, Ele que é um dos fundadores, Do nosso sindicato, Certamente, Licínio, O presidente do Sindicato Médico, A gente está assinando junto, O doutor Adhemar Paz, Da CNM, Doutor Jorge Saab, Doutor Marcelo, Nós, Vicente, Queremos agradecer, Parabenizar, Dizer que o Cosemesc segue, Sim, Querendo ser instrumento de transformação, Que é o que o sindicato sempre disse que é e é, Da sociedade, Em busca de melhorias, Tendo, Graças aos nossos, Cabelos brancos, Quem não tem é porque eu pinta, Um pouco mais de bom senso, E saber que, Não se atira pedra o tempo todo, Porque o gestor também tem dificuldades, Mas se nós não cobrarmos dos gestores, A responsabilidade que é deles, Que eles disseram na hora da eleição, E ninguém os obrigou a isso, Nós, As entidades, Em suas, Designações específicas, E nós, O Cosemesc, Deveremos e seguiremos, Fazendo esse tipo de caminho, Buscando, Saúde de qualidade, Para todos os brasileiros, Vida longa a medicina, Vida longa aos médicos brasileiros, Em nome do Cosemesc, Muito obrigado, Senhoras e senhores, A mesa de honra aqui composta, Caminhamos para o final dessa, Dessa sessão, Mas antes eu queria agradecer, Mais uma vez, A todos os agraciados, Hoje, Todos, E a presença, De todos aqui, Prestigiando, Esse evento, E dizer que nós, Seguimos na luta, Seguimos, Sempre, Sempre, Querendo, Uma medicina melhor, A defesa do bom profissional, A defesa, Da ética, Enfim, Daquilo que, Todos nós, Lutamos no dia a dia, Para mim foi uma honra, Receber cada um, Das senhoras e dos senhores, Vai ficar no meu coração, Para sempre, Essa sessão, Certamente haverão, Outras sessões, Mas essa, Foi, Muito especial, Muito obrigado, A presidência agradece, A presença das autoridades, E a todos que nos honram, Com seu comparecimento, Nesta noite, Convoco sessão ordinária, Para amanhã, No horário regimental, E após, Ouvirmos a interpretação, Do hino de Santa Catarina, Estará, Encerrada, A sessão, Depois do hino, Os homenageados, Vamos fazer uma foto em conjunto, Aqui embaixo, Ok? Ouvirmos a interpretação, Sabemos do hino, De estrelas e flores, Um canto sublime, De glórias e luz, As festas, Deus livre, Fremem-te, Viadores, Cerebro, Nas meras, Gigantes da cruz, Demzus! Cerebro, 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 O povo nas epopeias Cuja a luz da retenção O povo que é grande Mas não brigativo Que nunca a justiça E o direito calcou Com flores e festas Deu vida ao cativo Com festas e flores O trono esmagou Vemos ao chamado escravo E nesta grande nação É cada homem um bravo Cada bravo um cidadão Vemos ao chamado escravo E nesta grande nação É cada homem um bravo Cada bravo um cidadão É cada homem um bravo É cada homem um bravo